Vejam agora no nosso canal Loucos por Stories, Stories do apresentador e cantor Pedro Leonardo E hoje o Pedro compartilhou com os seguidores que foi uma clínica de estética cuidar da beleza Olha só, ele fez um aplique de Botox e também uma super limpeza de pele Vamos ver aqui um pouco do Pedro Leonardo Gente, eu tenho um oi que abre mais que o outro Uma testa que abre mais que a outra Porque metade de cá toda parada lá no hospital mais de um mês A do ocidente, a pancada do lado de cá A cabeça, com o lado de cá do corpo, vai entender, é só Deus Aí, doutor, o que é isso aí? Na verdade a gente está fazendo um preenchimento nessa região da têmpora dele aqui Porque assim a gente consegue melhorar a abertura ocular do lado que está um pouquinho mais paralisado Para igualar com o outro lado aqui Perfeito Então, ergue mais um pouquinho o direito para ficar igual ao esquerdo Perfeito Ah, doutor, só é gênio É bento Não me erguei esse trem, olha lá, está vendo? Um oi pegou, outro ergue ou não ergue Olha lá, um oi aberto ou meio fechado Isso é Parece que está dormindo só metade da cara Outra, hein? Com certo, doutor? Vemos mais stories do Pedro Leonardo aqui na clínica de estética Fazendo uma bela limpeza de pele Olha só, gente Pois é, muito chique, né? E a mãe dele também acompanhou ele E ela também gravou um pouquinho aqui dos stories com o Pedro Ai, ai, criança, acha que engana os outros Com essa carinha bonita, será por quê? Ô mãe, para de dedar eu, gente Não vale isso não, não vale não, não vale não Apaga, apaga Tem que cuidar, gente, da cara A gente tem esses cravos aqui, ó Sustendendo a cara da gente Para sempre estar sempre bonito Principalmente na TV Você tem que ficar com a pele bem limpa, né? Então, estou aqui no Fittipaldi aqui Limpar na pele Né, paixão? É isso aí É Bento É Bento, é Bento, é Bento, levanta tudo E agora o Pedro Leonardo mostra o resultado de toda a hidratação e do Botox Ele fez um retoquezinho básico de Botox Vamos ver aqui a explicação do médico, né? Que fez esse procedimento no Pedro E também momentos do Pedro com a doutora tirando aquela foto Gente, ó Limpeza de pele Espremeu Bom demais Só que Limpinha a nariz Limpinha as laterais Que a testa, ó Não tem uma espinha E o doutor? Tudo bem com o senhor? Tudo bom a você Agora O que que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai fazer o retorno do Botox, né? Não necessariamente precisa ir de um retoque A gente vai avaliar a necessidade Ver se um lado tem um pouquinho mais de força muscular do que o outro Daí a gente avalia É, isso aí tem que eu fiquei com a metade da cara parada um mês, né? Ficou mais bonito É Desse lado Vamos deixar os dois bonitos Gente Uma coisa que me deixou Olha, tanto ficou bom Uma coisa que me deixou muito curioso Quando eu cheguei aqui A Paty me pediu pra tirar uma foto comigo Agora que eu tô com a cara linda Ela quer a foto Interesse, né, Paty? Interesse, né? Vamos bater uma foto, mano Obrigado